Estamos de volta ao vivo na telinha do SBT, TV em tempo, SBT Amazonas aqui na capital e mais 33 municípios do interior do estado. Se liga, liga pra gente aí no 3307-3951, 3307-3952, manda tua denúncia, manda uma fotinha pra gente aí pra mostrar que tá assistindo agora. Se liga com a gente que a gente vai aí na sua comunidade, né Bruno? Isso mesmo, vai ser um prazer ir até o seu bairro, mostrar o problema, né, aí o que acontece, é só ligar e mandar sua reivindicação. E olha só, depois do último aumento no preço dos combustíveis no mês passado, dirigir ficou mais caro ainda. Alguns postos fazem promoção para tentar atrair os clientes. R$ 4,19, R$ 3,49. Esses são os valores atuais da gasolina e do etanol. Se eu gastava R$ 500,00, eu gastava R$ 700,00, R$ 750,00, por aí assim. Depois do aumento, o movimento caiu nos postos de combustíveis. Para atrair mais clientes, os postos estão investindo cada vez mais nas promoções. Nesse aqui, na zona sul da capital, por exemplo, a gasolina custa R$ 3,69,00. Já o etanol, R$ 3,29,00. Neste outro posto, na zona norte, uma fila de carros para abastecer. Aqui, a gasolina custa R$ 3,95,00. Mas o que chamou a atenção dos condutores foi o valor do etanol, R$ 2,99,00. Mas eu estou aqui por causa do álcool, que está barato, R$ 2,99,00. O último reajuste foi no fim do mês de outubro. Mas a tendência é que os postos continuem as promoções, mesmo com a possibilidade de novos aumentos. Olha, realmente aí é um caso bem complicado, né? Para quem tem que ter concorrência, né? As promoções, quem vai ganhar é a população. Porque está muito caro o preço aí da gasolina. Toda semana quase muda o preço, né, Mariana? É complicado. Olha, gente, a gente que precisa do carro para trabalhar, para fazer as nossas coisas, realmente a gente tem sofrido bastante aí. Mas eu quero mudar de assunto para falar de coisa boa. A Marcinha Lasmar está de folga hoje. Mas é claro que ela vem com uma super dica para a gente. Márcia! Deixa comigo, Mariana. Você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Ah, eu sofria muito por causa das varizes. Eu sentia uma dor, um cansaço na perna, um peso, mas varicel resolveu o meu problema. Eu comecei a tomar um comprimido diariamente e a passar o creme nas pernas. Aí eu não senti mais dor, mais cansaço e hoje em dia eu não troco varicel por nada. Viu só, a varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe varicel comprimidos ao varicel creme. Com o varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija varicel. Exija varicel. E agora a gente vai de notícia, não é Bruno Fonseca? Aumenta essa sirene, toca essa sirene, Ricardinho, volta porque agora destaque de polícia. Um personal trainer de 35 anos que estava embriagado, foi preso depois de atingir e incendiar uma das bombas de abastecimento de um posto de combustíveis no Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul da capital, nesta madrugada. O motorista foi preso e foi confirmado por meio do bafômetro que ele estava com 70 miligramas de álcool no corpo. Vê se pode um negócio desse. Aí, Mariana, ele pagou fiança, 3 mil reais e foi liberado. Vamos ver esse destaque? Na tela do agora. Vamos ver com o José de Paiva. Pois é, uma imprudência de um motorista por pouco não causou uma tragédia neste posto de combustíveis que fica no Nossa Senhora das Graças, aqui na zona centro-sul da capital. Para se ter uma ideia, esse posto fica aqui, olha, entre a esquina da Salvador com a Maceió, uma das vias mais movimentadas dessa área aqui da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu durante a madrugada, quando um homem estava em uma picape modelo S10 e ele teria perdido o controle do veículo. Só que ele veio parar aqui neste local. Isso aqui se chama ilha. Só que nessa ilha, nós sabemos que nos postos de combustível tem as bombas, que tem álcool, tem gasolina, tem diesel, que abastecem os veículos diariamente. Então, a S10 atingiu essa ilha e o fogo se espalhou rapidamente. Inclusive, nós recebemos alguns vídeos que mostram o desespero de moradores de condomínios aqui da área que filmaram a ação, inclusive no momento em que estava pegando fogo. Olha só como é que ficou aqui. Nesta ilha aqui, eu vou pedir para o Gato Júnior mostrar como é que é uma ilha normal. A ilha normal é esse tipo aqui de ilha. Olha como ela é normalmente. Quem é motorista que abastece no dia a dia sabe. Mas olha só como ficou o resultado aí da imprudência de um motorista que atingiu essa ilha aqui do meio deste posto de combustíveis. Essa parte aqui da ilha ficava um cofre que ficou completamente danificado e também aqui era a mesa onde ficava o computador que os frentistas atuavam aqui com as máquinas também de cartão de crédito, computadores. E nesta parte aqui, sim, ficava a bomba que abastecia os carros e motos que passam aqui pela Rua Maceió e também pela Rua Salvador diariamente. O motorista foi detido aqui por uma viatura da PM. Ele foi identificado como Leandro Vasco de Souza. Ele foi conduzido até uma delegacia aqui da capital para prestar esclarecimento sobre toda essa situação. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve aí uma atuação. Eles conseguiram apagar todas as chamas que não ficou só nisso não. Olha só como ficou a estrutura aqui do posto de combustíveis. O forro pegou fogo e teve perda total. Agora imagina só, foi uma situação mesmo de desespero aqui dos frentistas que trabalhavam e por pouco não ocorreu uma tragédia maior, porque é um posto de combustíveis bem estruturado que felizmente causou danos apenas em uma ilha. O condutor da S10 foi levado para uma delegacia, como eu disse, e a polícia ainda deve passar informações sobre o procedimento. Ainda não foi confirmado se ele estava dirigindo, embriagado ou não, ou o que teria ocorrido para ele ter perdido o controle do carro. Durante a conversa com os policiais, ele confirmou que teria ingerido bebida alcoólica. E após os bombeiros apagarem o incêndio, eles foram conduzidos para o Detran. No Detran ele fez o teste de alcoolemia, onde foi constatado que ele estava com 0,7 miligramas por litro de álcool no sangue. E com isso ele foi dado voz de flagrante a ele e ele foi conduzido ao 12º DIP. Aqui ele vai responder pelo crime de embriaguez ao volante, ele foi flagranteado no momento e foi arbitrado a fiança de 3 mil reais por se tratar de um crime afiançável, o que foi pago por ele durante a madrugada. Então ele vai responder o processo dele em liberdade e a gente vai dar continuidade nos procedimentos aqui na delegacia. O corpo de bombeiros disse que atuou aqui e apenas o motorista da S10 saiu com escoriações pelo corpo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio. Agora o que se passou na tua cabeça, Leandro? Bebê, aí entrar no posto e já pensou, Mariana, se estivesse ali, ele poderia ter matado o próprio frentista que trabalha ali já com medo de ser assaltado. Eu fico muito triste vendo esse caso, sabe por quê? Porque nós somos falhos, nós somos humanos, existem aí as quedas, enfim. Mas no dia de hoje você é personal trainer, Leandro. Você ensina as pessoas a ter uma qualidade de vida. Agora, eu não estou te julgando não, tá? Eu só quero que você fique aí, você pagou 3 mil reais para ser liberado. Mas, Mariana, eu acho que ele poderia ficar preso, né? Para doer um pouquinho mais na consciência, né, Bruno? Na verdade, assim, a gente já cansou de bater aqui. Que se beber, não dirija. Vira até clichê, né? Pega um táxi, pega um Uber, chama um amigo. Você podia ter acabado com a sua própria vida, você podia ter acabado com a vida do frentista, que é um trabalhador, um rapaz que está lá ganhando, aí ganhando o seu ganha-pão lá, né, Bruno? Então, assim, é muito complicado. Espero que isso sirva de lição. Graças a Deus não houve nenhuma tragédia, mas que daqui para frente não se repita. É, reflexão nesse momento, viu, Leandro? Final de ano, teve prejuízo no bolso e deu prejuízo também lá no posto. E agora a gente muda de assunto, não é isso? Dá uma freada aí, Ricardinho, porque a gente vai de recado com ela, a nossa amiga, a Celas Marques. Deixa comigo, Bruno, para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Makeup Hair. Com o Makeup Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu passei por um período de muito estresse e meu cabelo começou a cair demais. Toda vez que eu penteava, saía muito cabelo. Aí uma menina que trabalha comigo me indicou o Makeup Hair. Eu experimentei e gostei. Meu cabelo parou de cair, começou a crescer, hoje ele está bem mais forte e com muito mais volume. E o Makeup Hair funciona mesmo. Viu? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só a Makeup Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. E o Makeup Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija o Makeup Hair. Agora também, olha aqui, olha, com 30 cápsulas. E o Makeup Hair está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija o Makeup Hair. É isso mesmo, Marcinha. E eu continuo falando de coisa boa. A gente dá agora uma super dica para estudantes de jornalismo e também para pessoas de outras áreas, público em geral, que gostem de comunicação como eu e o Bruno adoramos. No próximo sábado, na verdade, já depois de amanhã, dia 18 de novembro, a nossa diretora de jornalismo, repórter, apresentadora, repórter correspondente internacional, Marcela Rosa vai dar um aulão oficina sobre reportagem de TV lá no auditório da FAMetro. Viu, gente? Vai ser a partir das 8 da manhã. As inscrições podem ser feitas na coordenação de extensão pelo telefone 2101-1064. Vai ser muita coisa boa para você. Olha o recadinho da Marcela para você. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu estou aqui mais uma vez para te lembrar que esse sábado, dia 18 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, tem o meu aulão oficina lá na FAMetro. Vai ser uma manhã inteira de muitas dicas, muitos macetes, tudo sobre a reportagem de externa para quem quer fazer audiovisual. Não só televisão, mas também internet, vídeos para internet. Muitas dicas para você. Eu espero, então, lá no mini auditório neste sábado. E olha, muita gente tem me perguntado algumas coisas nas minhas redes sociais. Por exemplo, se é só para alunos da FAMetro, não, não é. Se você é aluno de qualquer outra faculdade ou até aluno do ensino médio, tem interesse em seguir a carreira de jornalista, quer fazer televisão, pode se inscrever. Pessoas que não estão em nenhuma instituição de ensino, mas também têm interesse no audiovisual, querem fazer o curso, é aberto ao público. O que você tem que fazer? Só ligar para esse telefone aqui ou ir direto lá na coordenação de extensão da FAMetro, entrada pela Constantino Nery. E eu te espero no sábado. Vamos lá? E nós vamos estar lá, com certeza, né, Bruninho? Com certeza. Nós, os repórteres da TV em Tempo, os apresentadores, todos juntos, nesse grande aulão, oficina da Marcela Rosa. Olha, daqui a pouco a gente vai voltar, porque tem a inauguração da Praça da Matriz. Marquinhos e Pereira esteve lá para acompanhar todos os detalhes, né, Bruno? É isso. E muito mais você confere logo depois de intervalo. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho